E lá vem o número, o time do Rio Negro ali, no perigo, a bola sobrou ali, joga junto com o Viral, lá vem o time, bateu, perdeu o goleiro, o BST chegava ali, o BST chegava no perigo, lá vem Tauã, ele dominou a bola ali, tocou pro número 21, ele pega a bola ali, dominou, girou, fez, corrompeu, tocou, Anselmo, a bola chega pra Diego. Ele lançou a bola, ela vem o número 7, na velocidade, na carreira, tirou, girou, falta, 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 André chegava ali, falta. É falta que favorece o... Como é o nome do time mesmo? VSC. VSC. Lá vem o VST, quem está ali na barreira é Giovanni e Tauã, e ali vem o número 8, pegou a bola ali pra tocar, o Alain, é o Alain que vai pra cobrança, ele cruzou ali na área pra Danilão, ele escurou a bola ali, a bola se perde pra fora, é muito alta, Alain cruzou, a... Tiro de meta pra o time do Rio Negro, que sai ali com o goleiro ali, Tim, Tim tocou ali, né? Lá vem a boa bola, girou ali, lá vem o time do Rio Negro, pega junto qualquer hora ali, tirando a bola. Lá vem a bola cruzada na área, lá vem o time do Rio Negro, chega a gaga pra ter essa bola. Lá vem o Mareno, ele lançou na área, xiiiis, e a bola se perde pra fora. Lá vem a bola, que sai ali, né? A bola a Giovanni, Giovanni tocou ali, a número 6. Valeu, valeu Lá vem Giovani Cruzou na área, a bola passa de novo O Rio Negro tem a oportunidade Muita oportunidade A gente tocou a bola ali Tocou o número 22, chega a gaga Tirando a bola, ele domina a bola O Rio com quem jogar Lançou ali Chegou o gareguinho ali A bola 22 para Toninho Toninho pega a bola, tocou para Tauã Girou, falta Deixa aí, deixa aí Volta aí, raparinha